Olá, sejam bem-vindos a mais esse vídeo. Aqui é o Sérgio Nogueira da Escola Internacional de Radiestesia e eu vou inaugurar aqui um novo quadro dentro do canal que é o que eu chamo da Educação Energética que é uma série de dicas e reflexões e toques acerca dos vilões aí falando um pouquinho acerca dos vilões da nossa energia como lidar com isso, como nós podemos também conservar melhor a nossa energia pessoal e nesse primeiro vídeo aqui eu escolhi falar de cinco coisas que detonam a sua energia o primeiro vilão é o hábito da lamúria reclamações poucas coisas acabam mais com a nossa energia pessoal do que o hábito de ficar reclamando ok? se você tem dúvida a respeito disso pense, tire aí dois, três minutos e pense nas pessoas que você conhece que mais reclamam todo mundo conhece alguém que vive reclamando então pense nas pessoas que você conhece que vivem reclamando e observa se elas não lhe parecem sempre abatidas sempre sem vitalidade sem energia porque o hábito da reclamação a lamúria constante exaure completamente a nossa reserva de energia aquilo que nós podemos chamar do Ti do Prana do Ki do Mana ok? utiliza-se energia aqui no ocidente que é um termo que acaba sendo até meio genérico para uma série de coisas e às vezes alguém pode criticar oh, mas a energia é um conceito da física sim ok? é simplesmente uma forma de nós falarmos dessa energia universal ok? também conhecida como Ti o segundo fator que ajuda a derrubar o nosso potencial energético são as preocupações quando nós estamos em estado de preocupação nós começamos a consumir mais energia do que o normal tá certo? e veja eu não estou aqui discutindo se a pessoa deve ficar preocupada ou não certo? existem preocupações que são altamente justificadas certo? a pessoa está com um filho internado é claro que está preocupado tem uma pessoa que você tem apreço que está numa situação muito difícil é óbvio que gera uma preocupação porém quando a pessoa vive num estado de constante preocupação aquilo vai fazendo com que ela consuma cada vez mais energia tá? então a preocupação também é um hábito que ele deve ser controlado a lamúria deve ser evitado ok? e é possível a preocupação sempre que pode deve ser evitada até porque a preocupação em grande parte ela é controlável também tem pessoas que naturalmente vivem mais preocupadas e deveriam realmente aprender a lidar melhor com isso aqui vem aqui um hábito que eu considero um dos grandes vilões aqui da nossa energia que é o hábito terrível de ficar comentando com as pessoas os problemas íntimos e familiares ok? quando nós começamos a entrar nesse ciclo de ficar comentando a respeito dos problemas familiares que nós temos dos problemas íntimos entra aí também a questão de relacionamento e tudo mais certo? na maioria das vezes isso só serve para nós conseguirmos fortalecer estes problemas tá certo? porque eu vou até adiantar um pouco aqui mas basicamente tudo aquilo que eu estou falando acaba confirmando algo de uma sabedoria muito antiga que diz o seguinte onde nós colocamos a nossa atenção para lá segue a nossa energia ok? então observe que até agora a lamúria né? eu estou aqui me lamureando eu estou fazendo o que? eu estou fortificando aquilo estou colocando mais energia naquilo preocupação a preocupação ela gera um alto grau de concentração em problemas então também a minha energia vai fortalecer aquilo ok? e quando eu começo a ficar falando muito dos problemas familiares íntimos e tudo mais mais uma vez eu fortaleço estes problemas através da atenção que eu dou para os mesmos ah Sérgio então quer dizer que eu não posso comentar com ninguém? vejam existem exceções não é tudo assim nem tanto ao céu nem tanto à terra ok? de repente às vezes você precisa de conversar com um terapeuta um conselheiro talvez um amigo muito próximo que possa efetivamente lhe auxiliar nesse caso ok? mas ficar comentando com todo mundo os problemas íntimos e familiares é uma coisa que só ajuda a detonar a sua energia o quarto fator e esse ele é muito especial se eu tivesse uma escala de importância porque para mim todos eles são importantes mas olha se tivesse uma escala de importância talvez eu colocaria esse quarto fator aqui como provavelmente o mais forte aquilo que mais detona a nossa energia porque não raro ela detona a nossa energia e ainda afeta os outros que é o rancor guardar rancor guardar bronca tudo é terrível para a nossa energia o rancor ele acaba com a nossa energia nós gastamos muito da nossa energia com o sentimento de rancor ok? ficar relembrando essas mágoas passadas é sempre com aquele sentimento né da raiva associada o rancor o rancor a ira são coisas que simplesmente começam a diminuir a nossa reserva de energia mais uma vez por aquele mesmo fator onde nós colocamos a nossa atenção para lá segue a nossa energia quando nós temos rancor por uma determinada pessoa nós acabamos projetando parte da nossa energia não para a pessoa infelizmente mas contra a pessoa ok? e muitas vezes até de forma inconsciente não é que você quer prejudicar tá? mas aquele sentimento ele é algo tão forte que ele gera essas descargas involuntárias de energia em direção da pessoa se você tem rancor de alguém elimine isso da sua vida nem tanto pela pessoa mas por você mesmo o quinto fator ele é também bem interessante são os apegos ok? apegos as situações do passado apegos a um emprego passado a um relacionamento passado porque normalmente a pessoa que é muito apegada a um relacionamento passado ou a uma condição passada ela fica muito tempo rememorando daquilo e tem toda uma carga emocional por trás daquilo tá? a questão veja nem tanto quando nós pensamos bem ou mal de alguma coisa ou de alguém certo? a questão não é o pensar é a emoção associada ok? então por isso que o rancor é um problema porque ele é uma emoção muito forte o apego ao passado acaba gerando emoções então ah o apego nossa na época que eu tava naquele serviço aquela época sim era boa então nós precisamos nos desvencilhar disso isso daria um vídeo à parte né? a ideia de viver o agora viver no presente que é um treinamento que todo mundo deveria fazer constantemente até isso realmente se tornar um hábito sexto fator fator bônus aqui né? que é a necessidade constante da aprovação toda pessoa que tem muita necessidade de aprovação normalmente são pessoas que perdem muita energia tá? então quando nós vivemos em busca da aprovação alheia nós colocamos o foco no outro e nós perdemos o equilíbrio pessoal aquele nosso eixo tá certo? então esse também é um fator aqui bem importante e você conhece também alguma coisa que você acha que detona muito a energia da pessoa observe aqui eu falei só de coisa interna né? não tô nem falando dos hábitos externos como morar num determinado local nada disso os hábitos internos mesmo que você entende que realmente detonam a energia da pessoa quais tipos de emoções o que que a pessoa mantém na sua mente ou no seu coração que diminui a energia dela ok? gostou desse vídeo? então aproveita se você não é inscrito nesse canal aproveita se inscreve aqui no nosso canal e assim você sempre saberá dos nossos novos vídeos e me diz aí também o que você achou da série aqui da educação energética eu vou fazer outros vídeos a respeito em breve tá certo? então até mais tchau tchau